Este capítulo de hoje relata a primeira e mais dolorosa experiência de apostasia coletiva do povo de Israel, apenas alguns meses depois de sair do Egito. Também reflete o papel intercessor de Moisés, que suplicou em favor do povo perante a justa indignação do Senhor e sua decisão de destruí-lo ali no deserto. Os dois deuses egípcios mais populares, Apis e Hathor, eram imaginados como um touro e uma novilha. Os cananeus, ao redor deles, adoravam Baal, imaginado como um touro. Este era seu símbolo sagrado de poder e fertilidade e estava intimamente relacionado a práticas de imoralidade sexual. Sem dúvida, parecia natural para os israelitas, recém-saídos do Egito, fazer um bezerro de ouro para representar o Deus que acabara de libertá-los de seus opressores. Muitos perguntam por que o povo cometeu esse pecado e procuram determinar qual foi a responsabilidade de Arão neste incidente terrível. A primeira razão aparente para a confecção do bezerro de ouro foi a frustração do povo. Para eles, o êxodo havia sido obra de Moisés. E agora que Moisés havia desaparecido, eles se sentiam abandonados. Embora Deus tivesse se revelado diretamente a toda a nação de Israel, eles nunca haviam desenvolvido um relacionamento pessoal, próximo, íntimo com Deus. Seu conhecimento de Deus e sua experiência dele estavam limitados à pessoa de Moisés. Quando Moisés desapareceu, sua conexão com Deus foi quebrada. A conexão do povo com Deus foi quebrada. O papel de Arão em confeccionar o bezerro parece ter sido uma estranha mistura de fraqueza e loucura. Lembram-se no verso 25 que Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Arão deve ter cedido por medo da multidão e agido contra a sua própria consciência. Evidentemente, Arão havia se culpado porque tinha medo dos homens. É triste ver que Arão temia pela sua própria segurança e, em vez de manter-se nobremente pela honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Muito triste. Nunca devemos diminuir a adoração ao Deus verdadeiro. Para ser autêntica, a adoração deve ser baseada em uma percepção correta de Deus, assim como indica a sua palavra. O livro de Êxodo e a Bíblia como um todo, enfatizam a importância de conhecer e adorar a Deus como Ele realmente é, e não como nós o imaginamos. Assim, adoremos a Deus como a Bíblia o apresenta, e não como a cultura o apresenta. Ótimo dia para todos nós.